Música Olá, o Jornal Brasil está no ar com imagens exclusivas das obras de um hospital em Belo Horizonte que está com as obras paradas desde maio deste ano e ainda a cobertura completa da visita da presidente Dilma ao Rio Grande do Sul Entre seus compromissos de agenda oficial estava a inauguração do aeromóvel de Porto Alegre Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal Brasil que está de cara e casa nova Música O Jornal Brasil está no ar com Jaime Júnior Seja bem-vindo ao Jornal Brasil de cara e casa nova E nós começamos esta edição falando que mais de 100 cidades brasileiras E algumas também fora do país se uniram por uma causa Os maus tratos contra os animais A principal reivindicação do grupo é por um projeto de lei que está lá no Senado Federal Que vai concretizar uma pena para quem comete este tipo de crime ambiental O grupo Defensor dos Animais Crueldade Nunca Mais organizou uma manifestação nacional Em mais de 100 cidades brasileiras e também em Londres e Nova York Para a coordenadora do movimento Cat Machado A data e mobilização nacional se deve pelo projeto de lei que foi entregue em Brasília A data foi em função da entrega das emendas ao Senado Que em virtude de alguns problemas documentais não pôde ocorrer na quarta-feira Não puderam recebê-las, mas nessa quarta vão receber Então como foi programada há um mês atrás a entrega para a quarta-feira, passada agora No primeiro domingo seria a data do evento Foi esse o motivo mesmo da data Por isso também ser nacional Junto com Porto Alegre, mais de 100 cidades brasileiras se uniram pela mobilização A marcha é contra a violência aos animais Em Porto Alegre, os manifestantes se reuniram em frente ao Arco da Redenção E deram a volta no parque A principal reivindicação do grupo é o aumento da punição para crimes praticados contra os animais A sugestão é de que seja dada a pena de 2 a 6 anos para crimes de maus tratos Classificados como crime ambiental Os maus tratos aos animais geralmente são punidos com multas e penas alternativas E diariamente a gente luta contra os maus tratos Eu já retirei muitos animais de maus tratos, processei acumuladores Então assim, a gente está buscando mesmo uma pena efetiva A gente está gerando uma demanda para que essa pena se concretize Que a gente busca de 2 a 6 anos de reclusão E por causa de uma dívida decorrente de uma renovação de frota 9 ônibus da empresa Sogal, que faz o transporte coletivo aqui em Canoas Foram apreendidos, lacrados e levados para um depósito do Detran aqui na cidade A dívida é com o Banco Volkswagen do Brasil E envolve outros 59 veículos da frota Com uma dívida de 429 mil reais 9 ônibus da Sogal, concessionária de transportes coletivos urbanos de Canoas Foram lacrados e levados para um depósito na cidade Na frota, que tem 145 veículos 59 ônibus estão com problemas na justiça A dívida é com o Banco Volkswagen do Brasil Para o diretor da empresa, Osório Biasuz A falta de pagamento se deve ao baixo valor da tarifa na cidade Porque o que nós recebemos das tarifas em Canoas Não é o suficiente para pagar as contas Nós estamos prestando um serviço razoável Vamos dizer que seja bom, razoável, mas mal remunerado A tarifa de Canoas decretada pelo município é 2,60 Mas as isenções que tem no município de Canoas Chega a 30% Então não é o suficiente A nossa tarifa em vez de 2,60 O que nós recebemos por passageiro é 1,89 A empresa realiza 2,200 viagens por dia Neste dia, 30 não foram cumpridas O diretor-presidente, Osório Biasuz, destaca a falta de estrutura na cidade Para o transporte coletivo Lamentavelmente não temos um quarteirão de via expressa para o ônibus Tu vai a Caxias lá, em tudo que é bairro O ônibus tem que ter uma preferência Tem 70, 70 pessoas dentro de um ônibus Do lado tem dois automóveis pegando o mesmo espaço Tem aquela pessoa que junta papel, papelão, coisa Está parado aí na frente, o ônibus é do lado Tem que parar Então as dificuldades de Canoas Que Canoas nunca, nunca se interessou Pelo transporte coletivo Exclusivo Em Belo Horizonte, as obras do Hospital Metropolitano Que vai ficar no bairro Milionários, na região do Barreiro Estão paradas desde maio deste ano Vamos até lá falar com o repórter Tariq Augusto Tariq, conta pra gente como é que está a situação por aí Olá Jaime, olá a todos que acompanham o Jornal Brasil Estamos em frente ao Hospital Metropolitano do Barreiro Que está sendo construído em Belo Horizonte, Minas Gerais O hospital que deveria ser entregue no final do ano passado Está com as obras paradas há mais de um ano, segundo os moradores A nossa equipe conseguiu acesso dentro do hospital E mostra como está a situação Veja na reportagem Hospital Metropolitano do Barreiro Obras paradas desde maio Pela primeira vez Uma equipe de reportagem entra no hospital E a TVCB mostra com exclusividade A situação lá dentro E a gente queria saber se a gente pode ver como é que está aí o hospital Que ontem o colega nosso veio aqui E falou que deixaram ele entrar pra poder ver Pode? Pode? Por onde que sobe? Vou acompanhando Vai O prédio tem 11 andares Começamos pelo subsolo Aqui a escuridão é visível Pichações é o que não falta Padrões de energia arrombados O vandalismo também está presente Obra mesmo? Nada O prefeito Márcio Lacerda garantiu Após reunião com vereadores No dia 3 de setembro Que as obras serão retomadas Até o fim deste mês E a presidente Dilma Rousseff Veio ao Rio Grande do Sul No mês de agosto Para participar da formatura do Pronatec E inauguraram o Instituto Federal de Educação Em Osório No litoral norte gaúcho Ela entregou retroescavadeiras A 40 prefeituras gaúchas E também inaugurou O aeromóvel de Porto Alegre Que faz parte das obras da cidade Para a Copa de 2014 Com um custo de mais de 37 milhões de reais Aos cofres públicos O aeromóvel de Porto Alegre Foi inaugurado pela presidente Dilma Rousseff O projeto que é pioneiro no país Com tecnologia nacional Se movimenta com a energia gerada por um ventilador Movido por um motor elétrico O veículo anda sobre trilhos Em rodas de aço Graças a uma vela posicionada Em cima do seu assoalho Que é empurrada Em um duto localizado Dentro da via elevada Durante a solenidade A presidente Dilma Rousseff Caracterizou o aeromóvel E salientou que o mesmo É uma nova forma de transporte coletivo no país De um empreendimento De um empreendimento não usual Não comum Revolucionário Como Uma mercadora ambulante Eu quero dizer para o país Que nós Temos aqui no Rio Grande do Sul Uma alternativa De transporte Público coletivo De transporte de massa De alta qualidade Serão dois veículos Um com capacidade Para 150 pessoas E outro para 300 Que irão operar alternadamente De acordo com a demanda A tarifa É integrada Com o Transurb E custa apenas R$ 1,70 Até o início de novembro O aeromóvel Está em uma operação assistida O inventor O empresário gaúcho Oscar Coester Agradece a presidente Pela oportunidade De realizar este sonho Mesmo que a palavra Obrigado Signifique muito Não expressará por inteiro Os meus agradecimentos A todos os que ajudaram A realizar este sonho Que tem como objetivo único Melhorar a vida das pessoas O prefeito de Porto Alegre José Fortunati Destaca os investimentos Que o governo federal Vem fazendo no transporte coletivo Das grandes cidades Possam aprofundar A discussão Em primeiro lugar Na busca de uma qualificação maior Do transporte coletivo No Brasil Segundo Para que possamos com isto Buscar também A redução Do preço das passagens A presidente Fala na questão do metrô Ser uma alternativa De transporte Aos ônibus Na maioria das capitais E relembra Que antigamente O país não tinha verba Para este tipo De transporte Nos anos 80 Nos anos 70 Final de 70 Início de 80 E até uma parte Dos 90 Era considerado Que o Brasil Não tinha renda Suficiente Para investir em metrô O metrô Foi considerado Uma alternativa Incompatível Com a renda Do país O que é Uma verdadeira Sandice Porque É impossível Cidades Com a proporção Populacional Que nós temos Sem metrô É impossível O aeromóvel Terá uma viagem Com duração De dois minutos E ligará a estação Aeroporto do Transurb Até o terminal Internacional Do aeroporto Salgado Filho Aqui em Porto Alegre O percurso da viagem Tem 814 metros Ainda cumprindo A sua agenda oficial No Rio Grande do Sul Dilma participou Da formatura Do Pronatec E da inauguração De um novo campus Do Instituto Federal De Educação Ambos em Osório No Litoral Norte E Gaúcho Seu último compromisso Oficial Foi a entrega De retroescavadeiras A 40 prefeituras gaúchas E olha Eu andei no aeromóvel E confirmo O que a presidente Disse no dia É confortável Rápido Silencioso E muito tranquilo De andar Mas para quem tem medo De altura Não é muito aconselhável Não E lá em Jundiaí No interior de São Paulo Ocorreu uma audiência Pública na Câmara De Vereadores Da cidade Para discutir O futuro do transporte Coletivo No município Os detalhes Você confere agora Na reportagem De Sandro Moraes Última quarta-feira A sessão que trata Do transporte público De Jundiaí O futuro do transporte público De Jundiaí Está em jogo Aqui agora No plenário da Câmara Na sessão de hoje Teve discussões Teve ofensas Contra o atual prefeito E o clima esquentou Na audiência pública A audiência tratava Sobre o futuro Do transporte público De Jundiaí Muitas pessoas Se exaltaram Como um dos militantes Irineu Romanato Filho Perfeito E continuar a linha 751 Como ele quer O povo da Colônia Vai fazer o seguinte Quando chegar na próxima Direção Pelo ligar de perto A direção Na cara dura Porque o povo da Colônia Não é trouxa Não pode ser transportado Pelo em corpo Então pega ele Essa é a verdade Essa é a verdade Ele tem que ser dito O povo da Colônia Não pode continuar Eu acho que Essa manifestação Foi boa A audiência pública Que foi uma parceria Que a gente acabou fazendo Câmara e Prefeitura Também foi boa Permitiu que as pessoas Colocassem para fora Aquilo que pensam As críticas Isso é natural No processo democrático A gente tem uma constatação Que existem problemas De transporte coletivo De qualidade Questão da tarifa A gente está fazendo Um esforço para manter A tarifa Fizemos isso esse ano Seguramos a tarifa Em 3 reais Criamos o subsídio Para tentar melhorar A vida da população E fazer esses rearranjos Do sistema de transporte coletivo Mas não é uma coisa fácil É uma coisa difícil Porque envolve terminais Itinerários Linhas Pesquisas Plano de mobilidade Sistema viário Então é um sistema Que a gente quer E melhorando no governo E o preço do litro de leite Teve um aumento De 5% Em relação ao mês passado E de 25% Em relação a 2012 Segundo dados Divulgados pelo IBGE Os detalhes Deste aumento Você confere agora Na reportagem De Caio Machado O litro de um alimento O preço do litro de um alimento O litro de um alimento O litro de um alimento No bairro de um alimento O bairro de um alimento O bairro de um alimento O principal causador Do incêndio Aqui nesta casa No bairro de um alimento No bairro de um alimento Foi o fogão a lenha Que estava aceso Durante a madrugada Fria e congelante Que estava em canoas Os termômetros Marcavam apenas 4 graus Durante a madrugada O motivo do incêndio Começou por causa Do superaquecimento Do cano Do fogão a lenha Que estava acoplado Junto a parte Desta parede de madeira Que caiu juntamente Com o telhado E vitimou a Júlia Mendes Massa De apenas 8 anos O teto desabou Quando Júlia Ao tentar sair da residência Correu para os fundos Onde o fogo iniciou Seu padrasto Irmão de apenas 7 anos Sofreram queimaduras graves Sua mãe E sua irmã De 5 anos Sofreram apenas arranhões Uma vizinha Falou que teve que segurar A mãe de Júlia Na hora do incêndio Para ela não retornar A residência E tentar salvar a filha Pediram para ela Porque ela queria entrar Para salvar a filha dela Aí eu segurei Tentei segurar ela O que eu pude Daqui a pouco Eu já não tive mais força Porque eu acho que Ninguém conseguiria Segurar uma mãe Tentando salvar um filho Outra vizinha A estudante de biomedicina Cláudia Kramer Disse que acordou Com o incêndio Mas achou Que fosse um assalto Acordei com os gritos De pedido de socorro Da Lisa E como ela não gritava fogo Ela pedia socorro Dizia que o filho estava preso Dentro de casa A menina E pedia socorro Vizinha Socorro vizinha Me ajuda Só que como houve Muitos assaltos recentes Aqui nas casas Inclusive na dela A gente achou Que era assalto E ficou com medo Começou a dar os estilhar Os barulhos Das telhas estourando E nós Inclusive os outros vizinhos Também achamos Que era tiro Segundo o sargento Do Corpo de Bombeiros De Canoas Adelir Semim Botijões de gás Também explodiram Na hora do incêndio Provavelmente não foi isso Provavelmente foi o que aconteceu O chaminé Ele passava por cima do forro Então ele ficava Na forrinha de madeira Aqueceu 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 Até que iniciou Uma combustão espontânea A gente chama né Priscila Era filha Do padrasto De Júlia E fala Como soube Da tragédia Foi assim Veio Pessoas Me falar Que tipo Ah teu pai morreu E a guriazinha Tá no hospital Mas daí É o contrário E Um guardinha Lá do meu colégio Também tinha me falado Que tinha uma notícia Runda pra me dar Por causa que a casa Do meu pai Tinha pegado fogo Daí eu vim pra casa E aí minha mãe me contou E o Jornal Brasil de hoje Fica por aqui Muito obrigado pela sua companhia A nossa equipe toda Espero que você tenha gostado muito Desse novo Jornal Brasil De cara E casa nova Nós encerramos Esta edição Com imagens Do trajeto do aeromóvel De Porto Alegre Feitas pelo nosso repórter Cinematográfico Jean Luiz Até a nossa próxima edição Tchau 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 Tchau